A apresentação de matéria pela Ordem, vereador Neto Carfã. Senhor Presidente, em seu nome, cumprimento os demais vereadores, vereadora, público presente, imprensa, escrita, falada, televisiva, serventuários dessa casa, meu boa noite. Senhor Presidente, eu trago a indicação de número 91 barra 2018. O signatário do presente, vereador Ali Mustafa Carfã Neto, vem com o devido respeito e acatamento solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, determinar ao setor competente da municipalidade que seja feita a recuperação das calçadas e o recapiamento ao longo de toda a Avenida Trindade. Indicação número 92 barra 2018. O signatário do presente, vereador Ali Mustafa Carfã Neto, vem com o devido respeito e acatamento solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, determinar ao setor competente da municipalidade solicitar o envio de um caminhão-pipa na rua Guanabara, número 266, Jardim América, pois faz mais de 10 dias que há muito barro na rua. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.